E aí, meu camarada, tudo bom com você? Hoje eu vou detalhar algumas características de algumas cidades aqui de Nova York pra você que tá pensando em vir passar uma temporada aqui nos Estados Unidos. Mas antes que eu me esqueça, essa semana vai estar saindo uma entrevista lá no canal do Daniel. Daniel Entrevista, de uma entrevista que ele fez comigo, onde eu falo um pouquinho mais do que eu devia ter falado. Então, se você tem alguma curiosidade de como eu cheguei nos Estados Unidos e como eu consegui tudo o que eu consegui, no final desse vídeo eu vou colocar um link pro canal dele pra você terminar de assistir esse vídeo e ir direto pro canal dele se inscrever, porque vai estar saindo aí nos próximos dois ou três dias. Mais um recadinho, esse vídeo de hoje vai só cobrir as partes de Nova York, algumas partes de Nova York, porque senão o vídeo fica muito longo. Mais pra frente eu faço vídeo sobre outras partes de Nova York. Mas eu também pedi pro Anderson, do Nossa Vida USA, que faz vídeo sobre Boston, Massachusetts e tudo mais, pra ele fazer um vídeo nesse estilo sobre o Massachusetts. Então, eu tô jogando ele na fogueira aqui, eu pedi, ele confirmou, falou que vai fazer. Então, no final desse vídeo eu também vou colocar o link pro canal dele, vai lá no canal dele e se inscreve, porque por esses dias aí vai estar saindo um vídeo nesse estilo no canal dele sobre Massachusetts. Então, vamos começar. E a gente vai começar pelo lugar mais popular de Nova York, Manhattan, New York City, Nova York, né? Todo mundo conhece como Nova York. Manhattan é uma ilha enorme e é um lugar muito caro pra se morar. Mas isso depende da onde você quer morar em Manhattan. A regra básica é, quanto mais longe do centro de Manhattan, quanto mais pra cima da Times Square você morar, mais barato vai ficar pra você. E por que eu falo mais pra cima? Porque a parte de baixo de Manhattan é uma parte muito comercial, muito turística e muito histórica. Então, a parte de baixo de Manhattan é mais cara do que a parte de cima. E só pra você entender aí, Manhattan, quando eu falo parte de cima e parte de baixo, é porque Manhattan é uma ilha que fica em pé. Então, tem a parte norte e a parte sul. A parte de cima e a parte de baixo. Times Square fica no meio, daí tem o Uptown e o Downtown. Então, quando eu falo parte de cima, eu tô falando ali pra cima da Times Square, na verdade, pra cima do Central Park. E quando eu falo parte de baixo, eu tô falando pra parte de baixo da Times Square, ali onde fica Chinatown, a Estátua da Liberdade, Soho, a Little Italy, Village e tudo mais. Mas ali pra cima, depois da rua 120 até a rua 155, mais ou menos, que ainda é Manhattan, mas ainda demora uns 40, 45 minutos pra chegar até a Times Square de metrô, é um pouquinho mais barato, mas em conta pra se morar. E antes que eu me esqueça, o preço de uma passagem de metrô aqui em Nova York é mais ou menos uns 2 dólares e 75 centavos, e raramente você vai ter que pagar por dois metrôs, duas passagens, pra poder chegar de um ponto A a um ponto B de Manhattan. Ou você pega um metrô direto, ou você faz um transfer aí que você não paga nada. Você sai de um metrô e entra no outro sem ter que pagar nada. E por que a parte de cima de Manhattan é uma parte mais barata pra se morar? Porque muita gente em Manhattan vê a parte de cima de Manhattan como o gueto de Manhattan. É uma área mais suja, é uma área mais povão, é uma área onde você vê muros pichados a torto e direito, e é uma área onde você pode sim ser assaltado no meio da rua. Apesar que em Chinatown, na parte de baixo de Manhattan, você também pode perder sua carteira rapidinho ali, porque os batedores de carteira são mão leve. Essa área da parte de cima de Manhattan, você já vai entender, é uma área que é conhecida como Harlem, e é dividida por duas etnias, o Spanish Harlem e o Black Harlem. E pra cima do Black Harlem, pra cima da rua 155, vem o Bronx. No Spanish Harlem, a maioria da população é porto-riquenho. E no Black Harlem, a maioria da população é composta de negros. Nessas áreas do Harlem, diz a lenda que a discriminação é muito grande. Então, por exemplo, se eu sair daqui de Long Island, loiro de olho verde, e for pro Black Harlem, existe uma probabilidade muito grande que as pessoas vão começar a me encarar, vão começar a mexer comigo e vão até me agredir. Diz a lenda. Eu não sei. Nunca fui agredido lá. Também nunca fui lá, porque eu conheço a lenda. Eu já fui no Spanish Harlem e nunca tive problema nenhum. Mas eu tenho uma cara de porto-riquenho, né? Então, acho que isso deve ter me ajudado. Outra coisa. Em Manhattan, você consegue chegar de metrô em praticamente todos os lugares. Então, é muito raro você ver alguém que tenha carro próprio morando em Manhattan. Até americanos mesmo. Eles geralmente não têm carro, eles pegam metrô ou andam pra todos os lugares. Agora, se você quiser morar perto de Manhattan, porém se sentir como um pedacinho do Brasil, você vai ter que escolher Astoria. Em Astoria, a concentração de brasileiro é muito grande e fica a mais ou menos uns 30 minutos de metrô de Manhattan. Ali tudo é muito perto. Então, você consegue ir a pé pra padaria, pro mercado, pra manicure, pra qualquer lugar. O foda de Astoria é achar um lugar pra estacionar. E também o tráfego lá é um caos. Mas muita gente tem carro em Astoria já. Mas você se daria bem sem carro, você não precisa ter carro, não é uma necessidade. Ali também você consegue chegar em todo lugar sem precisar de carro. Uma das coisas que eu detesto em Astoria é dirigir debaixo dos trilhos do trem. Tem uma rua em Astoria que tem os trilhos do trem, do metrô, passando em cima da rua, de ponta a ponta. Então, tem uns pilares, tipo, praticamente no meio da rua. O tráfego lá já é confuso. E com esses pilares no meio da rua, você não sabe onde você pode virar, onde você pode estacionar, como que você sai do estacionamento pra entrar na rua. É caótico ali. E é uma das piores partes de Astoria pra poder dirigir. A moradia em Astoria tá ficando um pouquinho mais cara. Já foi muito mais barata. Agora tá ficando mais cara devido à procura e à proximidade com Manhattan. Astoria também é uma cidade povão. Mas é uma cidade muito divertida. Ela é muito badalada à noite. Tem muitas baladinhas brasileiras, muito ponto de encontro brasileiro, tem muito restaurante brasileiro e até supermercados brasileiros. Agora, tirando os brasileiros, Astoria também tem muito grego. Então, ou você vai achar um restaurante brasileiro, ou você vai achar um café grego. Em Astoria, você consegue sobreviver sem falar inglês. Ali tem muito brasileiro, você consegue passar o seu dia a dia ali sem precisar falar inglês. Mas eu sempre falo que inglês é importante, então você tem que aprender. Não seja preguiçoso. E pra finalizar, eu sei que todo mundo conhece o Central Park, um dos parques mais bonitos de Nova York e tudo mais. Mas Astoria também tem um parque muito bonito, que é o Astoria Park. Que é um parque muito grande, onde os brasileiros se reúnem no verão pra poder fazer as coisas. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, tinha muita roda de capoeira lá, tinha churrasco de brasileiro, tinha festa de brasileiro. Muita gente, cara, você faz muito amigo no Astoria Park. Então, Astoria Park é aquela comunidade brasileira, perto de Manhattan, mas não em Manhattan. Você entendeu, né? Agora, vamos falar de Long Island. Long Island é uma ilha enorme, conectada com Manhattan por pontes e túneis. E, ao contrário de Manhattan, que é vertical, Long Island é na horizontal. E pra chegar de ponta a ponta em Long Island, demora três horas de carro num dia de tráfego leve. Long Island é um lugar relativamente caro pra se morar. Não tão caro quanto Manhattan, mas caro. Long Island é um lugar muito interessante, porque é um lugar rodeado de praia, é uma ilha. E é onde as celebridades americanas têm as suas mansões na praia. Mas também, se você for lá pro fundão de Long Island, começa a ter estábulos, onde eles criam cavalos, vacas, fazenda, no meio da ilha. Você tem também as vinícolas, onde eles fazem vinho e tudo mais. Hotel, fazenda, tem muita coisa. Então, Long Island é um lugar muito eclético. Mas só que em Long Island, tudo é muito longe. Então, se você resolver morar em Long Island, você vai sim precisar de um carro pra fazer as coisas mais básicas da sua vida. Por exemplo, ir pro supermercado. E pelo fato de tudo ser muito longe, as pessoas se sentem muito sozinhas. Porque não é igual em Astória, onde os brasileiros estão ali todos juntos, tudo perto. Aqui, a comunidade brasileira é mais dispersa. Vamos supor, tem três pessoas que moram nessa cidade, tem duas que moram ali, tem uma que mora em outro lugar. Onde eu moro, eu não conheço nenhum brasileiro. Então, se você é um daqueles que sente saudade fácil, Long Island não é pra você. Porque a última coisa que você quer, quando você sai do seu país, é sentir saudade. E como a comunidade aqui é muito dispersa, é muito mais fácil você se sentir solitário, você sentir saudades. Em Long Island, tem várias cidadezinhas. E um dos lugares com a comunidade brasileira mais prominente aqui em Long Island, é uma área em volta de uma cidade chamada Mineola. Lá em Mineola, tem mercados que vendem produtos brasileiros, tem lojinhas brasileiras, tem restaurantes que servem comidas brasileiras, tem restaurantes que tem música ao vivo brasileira. Mas por que eu disse produtos brasileiros e comida brasileira, ao invés de falar que tem restaurante brasileiro? A resposta é fácil, é porque em Mineola, a comunidade dominante não é a brasileira. A comunidade dominante é a portuguesa, que fala português. E porque essa comunidade fala o mesmo idioma que a gente fala, apesar de ser um pouquinho diferente, os brasileiros migram pra essa comunidade. Mas também eles viram uma oportunidade de expandir o seu comércio oferecendo produtos brasileiros. Então, em Mineola, existe a padaria portuguesa, onde vende comida brasileira. Então você vai, você faz seu pedido em português, e eles vão vender pra você a comida em português, a comida brasileira. Os restaurantes portugueses também servem comidas brasileiras, os restaurantes portugueses colocam o futebol quando tá tendo o jogo da seleção, pro povo assistir. Então, meio que virou uma oportunidade comercial aí, né? Mas Mineola é um lugar bem Long Island, mas também com esse negócio que você consegue meio que sobreviver sem precisar falar inglês. Então eu acho que você conseguiria se virar em Mineola sem falar muito inglês. Eu, como eu sempre digo, você precisa aprender inglês, mas acho que ali em Mineola você conseguiria se dar um pouquinho melhor sem precisar falar muito inglês. Long Island é um lugar muito mais bem cuidado do que Manhattan. Manhattan é uma cidade suja, é uma cidade que fede, é uma cidade que eu acho bonita se você olhar pra cima. Se você olhar pra baixo, é um caos. Mas a maioria das cidades em Long Island, elas são limpinhas, elas têm as ruas limpas, as casas não têm muro, tem gramado na frente, gramado atrás, aquelas casas de filme que vocês veem em filme direto. E na minha opinião, as pessoas em Long Island são mais educadas. Mas por tudo ser muito longe, elas são muito frias também, sabe? Existem também aqueles que falam que as pessoas que moram em Long Island são pessoas metidas. Eu moro em Long Island, a Emma Pantoja do canal Emma Pantoja também mora em Long Island, então vocês decidem aí por vocês mesmos. Há anos, a comunidade brasileira em Long Island tá tentando crescer e vem desbravando aí outros territórios, tipo Brentwood, Bayshore, Central Islip, que são outras cidades aqui de Long Island. Mas a comunidade dominante nessas áreas são a comunidade hispana, a comunidade de pessoas que falam espanhol. E essas comunidades são comunidades muito unidas, diferente da comunidade brasileira. Então é difícil crescer, a comunidade brasileira crescer nesses lugares. Mas são outros lugares de Long Island onde você encontraria brasileiros e onde você encontraria também, porque tem uma comunidade imigrante muito grande, aluguéis mais em conta do que se você for, por exemplo, no final da ilha, onde há um lugar mais histórico e tentar alugar um apartamento lá. Porém, se você decidir morar em uma dessas áreas onde a comunidade dominante é a comunidade hispana, de língua espanhola, você vai ter que aprender um pouquinho de espanhol, porque, cara, não tem salvação. Ou você fala inglês ou você fala espanhol nessas áreas. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se tem uma outra área de Nova York que você estaria interessado em saber pra eu fazer um vídeo. E não se esqueça de clicar aqui em cima pra ir visitar o canal do Daniel, o Daniel Entrevista, e ver a entrevista que eu fiz com ele. E também clicar aqui embaixo e ir no canal do Anderson, do Nossa Vida USA, pra poder ver os detalhes, as características que ele vai fazer, o vídeo que ele vai fazer com as características sobre Massachusetts. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau!